Não se preocupe mais com minha imperfeição Não se pergunte mais por que me disse não Se eu não procuro agora o que encontramos antes É só porque a noite chora lágrimas de diamantes Lágrimas de diamantes A noite lágrimas de diamantes De dia lágrimas a noite amantes Lágrimas de diamantes Não se preocupe mais com minha imperfeição Não se preocupe mais por que me disse não Se eu não procuro agora o que encontramos antes É só porque a noite chora lágrimas de diamantes Lágrimas de diamantes Lágrimas de diamantes De dia lágrimas de noite amantes Lágrimas de diamantes Lágrimas de diamantes De noite lágrimas de diamantes 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 Depois de três anos e pouco de obra, então foi um batismo, um bautismo. Claro, um bautismo, sim. Nunca mais me esqueci e cantei lá muitas vezes, de frente ao Bacacay, também minha cozinha preferida. Bem dito, eu também extraño o Bacacay. Extraño muito, fiquei muito triste, para mim foi como uma morte de um parente. Muito bem, de uma pessoa da família. Sim, meus filhos sofriam também. Mas há um quesito rebozado em Camembert, que vendiam ali, que era uma maravilha. O peça, o limão. Muito bem. O chivito era bom. O chivito, o cubano que te fazia um mojito, e se estavas manejando, podias tomarlo igual, porque tinha um alcohol zero. Era um invento com tónica e outras propostas. A gente que trabalhava lá, eram sempre os mesmos, há muitos anos. Certo. E nos encontrávamos sempre com abraços e perguntas. Bom, mas te vou dizer que o Bacacay cerrou por boas razões. Sim, eu sei. Ou seja, sua dueña disse, dá muito trabalho. Já está. Hemos passado muitos anos de muito trabalho. Bom, é tempo de disfrutar. Isso. E o Solís não te vai cobrar esta traição, tudo o contrário. Ojalá que não. Te cuento também que quando começou a restaurarse o Auditorio del Sodre, que também estuvo muitos anos como o Solís para restaurarse. Claro. Muitos mais aqui, neste caso, por outras razões. Se pensou, inclusive, que culturalmente podia ser uma plaza tan pequena que houvesse rivalidades entre uma sala e a outra. Não é assim. Que lindo. Há público para as duas. Vai gente ao Solís e lena a sala. Vai gente ao Auditorio de la Reta e lena a sala. Así que tranquilo. O Solís te vai estar esperando. E esta de la Reta tem que lenar com Paulinho Mosca, que está esta mañana com nós. Bem chegado. Obrigado. Em dia 9, chego com a minha banda. Quanto são? São quatro. Uma banda de rock. Uma chica na bateria. Bem. E um ruguacho na guitarra. Isso. Miguel Bestard. A banda é perfeita. A banda Snake. Tenia aqui uma banda. Sim, uma banda perfeita. Bajo, guitarra, teclados e bateria. Está muito explosivo o concerto. É um concerto, não de rock exatamente, ou de heavy ou hard, mas minhas canções com um pouco mais de proactividade sonora. Vamos a falar deste rockero tierno. Tinha as uñas de três colores, meu irmão. Não, não. É um color negro, mas tem um dibujo como a beleza e o medo. Assim se chama o recital que vem a apresentar. Les explicamos o porquê depois desta ficha técnica que temos preparado para receber a Paulinho Mosca. Paulinho Correa de Araujo, conhecido popularmente como Paulinho Mosca, chegou ao mundo em Rio de Janeiro o 27 de agosto de 1967. Versátil, se los hai. Este cantante e compositor brasileño se ha ganado o coração dos uruguaios com canções de profunda belleza como Pensando em você, pegadizas, sostenidas entre o pop e esse toque brasileiro que tanto nos gusta e que, sem embargo, pronto revelan outras profundidades em suas letras e melodias. Começou a tocar a guitarra aos 13 anos com amigos. Estudou teatro e cinema. Foi integrante do grupo Inimigos do Rei, mas deixou o grupo em 1992 para seguir sua carreira como solista. Em Brasil, dizem que o conhecem como o amigo dos latinos, um homem que não deixa de mirar e apreciar aos seus vizinhos músicos e os incorpora a projetos e gera amistades e comparte conciertos e celebra canções. A os 50 anos de vida e 30 de carreira, Paulinho Mosca se desacelerou e, a outro ritmo, compone e leva a sua vida. Atrás quedaron casi 13 anos de discográfica, sacando un disco cada 18 meses. Hoje son outros os tempos e lejos está esa vertiginosa inmediatez que os levava a ritmos urgentes e respostas inmediatas. A diferença é notable, com má reflexión. As canções dos três últimos trabalhos, Todo Novo de Novo, 2003, Muito Poco, 2010, e Belleza e Medio, 2018, são exemplos de isso. Misturando ideias, inventando realidades, potenciando sensações e sentimentos, em esse exercício constante de estar conectado tanto com o mundo de fora como com o de dentro, é que Paulinho Mosca celebra 25 anos como artista e volta a Montevideo em formato banda para apresentar seu novo disco, Belleza. E medo. E medo. Belleza e medo. Sim, os irmãos iameses, os chamo. São duas abstracciones que se retroalimentam, porque se não houvesse beleza no mundo, não sentíamos medo de perderla. E ao mesmo tempo, se não sentimos medo, não há necessidade de contemplar e produzir beleza. Então, são duas abstracciones que se equilibram em nossa vida. Desde que nascemos, nascemos chorando de medo. Não parecem felizes os nenes. Lloram de medo, de desespero com o nascimento. Mas de a pouco vem a mãe com a peça, a sua leite, a sua amor, e oferece beleza. E assim é toda a vida. Todos os dias temos sensações malas e sensações boas. vemos notícias, notas malas, e, bueno, abrazamos a um filho, ou recebemos uma flor, um perfume, um color. Então, é como uma síntese da vida também. E também para a atualidade, de meu país, de Latinoamérica e do mundo. A humanidade, creio eu. Este afiche que acompanha este recital tem justamente uma pessoa quase em estado larvário, que parece que emerge de um abismo ou, em todo caso, está presa dentro de uma pele de uma crisálida. Que lindo, que lindo o seu olhar, porque a ideia era exatamente essa. É uma foto muito linda, que quando você olha, pensas, que beleza. Mas depois, é um pouco incomoda, porque estou em um rio que refleja o céu. Então, é uma água que é o céu. E estou como um tecido roxo sobre meu corpo. Então, não se sabe se é um afogamento. Um ahogamento. Ou um nascimento. Não se sabe se é um coração ou se é um foguete. Um roquete. Um coete que se despega. Que está despegando. E para mim, tanto as canções como as imagens, ela tem que ter muitos sentidos. A arte não é como o dicionário. Não tem significado. Tem sentido. Cada um que aplica seu próprio sentido em o que vê. E acho que a tapa e as canções deste disco foram feitas um pouco assim. Aí estamos vendo a imagem da que estamos falando. e me estou acordando do princípio com o que as madres espartanas mandavam seus filhos à guerra. Muitas vezes sabendo que era tudo o que tinham para ofrecer a sua patria em um destino de guerreros. E justamente que eram um grupo que ia com um vestido morado. Porque a sangue tinha que esconderla. Sim. Porque a luta tinha que darla igual. Claro. Sim. A sangue é o que nos pone vivo. Então, roxo para mim antes de nada é amor. Bem. Corazão. Bem. Sangre. Bem. Fuego. E, bueno, pasão. Flores, rosas, tulipas. Antes de qualquer coisa. Paulinho Mosca vino a nosso país depois de uma larga carreira mas precedido por um irmão da vida. Aí o veíamos com um fito paes e justamente um irmão. Mas aqui o irmão que o trajo se chama Jorge. Jorge. Jorge Dregler, que nos ensinou a quererte como um nosso. Claro, a sentirte cercano. Dregler é meu cupido, meu flechão. Meu flechão com sua flecha de amor e de latinidade. Increíble. Um anfitrião perfecto. Porque não fez isso só comigo. Eu sei que aqui em Montevideo também foi o ponche para muitos artistas de Uruguai e de Argentina também. É muito generoso. Agora o acabam de distinguir como justamente embajador iberoamericano. E ele diz que é uma responsabilidade, mas talvez digamos que são coisas que ele já vem fazendo. Sim, não vai mudar nada. De fato, aí está. Em realidade é quase invisibilizar algo que ele está fazendo. Paulinho Mosca tem juventude eterna e eu diria que cada vez está mais jovem ou, em todo caso, mais bello. Opa! Mas isso corre por minha conta. Como os vinos. Sim, capaz que sim, como os vinos. Mas, Paulinho, filho e neto de Camborio, como diria García Lorca, que foi Dancing Days em sua vida? Bom, era o nome de uma boate que funcionava arriba do Pão de Azúcar, o morro turístico, a montanha turística do Brasil. E meu papá trabalhava aí. Era um dos diretores administrativos dos restaurantes Ajiba. Então, eu, desde muito chico, meu papá me levava à montanha para ver espetáculos infantis. Depois, nos 80, em minha adolescência, me encantava o rock de Titãs, para Lamas, e, bueno, Barão Vermelho, Caetano Veloso, Gilberto Gil, também, a MPB. E meu papá me levava para ver os concertos à noite. Mas era proibido para menores. Então, como eu era filho do diretor, eu entrava, veia, e todas as noites ele me dizia, quando eu pedi, tem que se meter abaixo da mesa do sonido, porque vem o fiscal, você ficava clandestino. Sim, sim, e mirava os concertos por detrás dos botões da mesa. Muito cine paradiso. Exatamente. Muito cine paradiso. De qualquer maneira, esse sabor de lo prohibido se convirtiu em adictivo. Claro, certamente. Uma coisa atrae a outra. Claro, claro que sim. É um pouco assim. E, bueno, aí, mais que a música, te digo que o que me seduja foi a performance. a ideia de subir a um escenário e ser diferente. Bem. Eu não era como, não tinha isso em minha cabeça, mas identifico hoje que sensação eu tinha. Bem. a ideia de se colocar em um escenário e ter algo para dizer para a gente. Uma coisa mesiânica, não sei, um sentimento ingenuamente mesiânico de, tenho algo a dizer. Esta semana almoçei com meu filho mais velho. Ele me disse, papá, tenho uma intuição de que sei o que é o certo. E eu disse a ele, mira, eu também tinha. Era isso. Eu tinha uma intuição de saber o que estava certo. o que era correcto. Exato. Então, sempre pude frequentar lugares muito diversos e saber onde podia me meter. Que beleza, ou que beleza, dizem nossos televidentes, porque também eles estão integrando-nos nesta mesa. E a verdade é que é bom compartilhar contigo desde Miguez, Canelones, que beleza. Que beleza. Beleza pura. Que hermoso é ouvir e ver a Paulinho. Bem-vindo. Gracias. E manda beijão. Beijão. É isso aí. Um besão. Um besão para você. Um besão. Amigo, amo a Mosca, diz Alejandra. O escuto desde hace muitos anos. Esta vez não poderei ir a verlo, mas, mas, quem quiseram e podam, não deixem de fazer isso. A cita é o próximo 9 de outubro em Auditorio Nacional do Sodre. Genio, ídolo, obrigado por o regalo adelantado de cumpleaños. Mañana cumplo 30 e viéndote en la pantalla é a melhor despedida que me dou a meus 29 anos. Bem-vindo. Bem-vindo, Paulinho. Éxito sempre. 21 tem teu filho maior? Sim. 21 anos de idade. E o mais pequeno? 8. Também está salindo com este ADN? O de 8, se não for artista, não sei o que vai ser. É muito artista. Bem. O de 21 tardou um pouco para firmar, mas o de 8, um se chama Tom e outro Tim. É uma percussão. Estás preparado para ter uma filha? Não sei, minha mulher fala um pouco disso, de que quer mais um, mas estamos trabalhando muito a full e ela mesma tem dúvidas. Eu acho que a esta altura um homem com sabedoria e experiência como você, já sabe quando as mulheres falam. Sim, sim. Falam que está em dúvida porque tem certeza. Paulinho, amanhã é um dia muito especial para o seu país. Sim. Falando de mulheres, as mulheres do seu país se organizaram um movimento no dia de amanhã. É um movimento político. Sim, certamente. Mais que político, é um movimento humano. Ah, perdão. Humano. Sim. Feminino, certamente. Humano-feminino. A mulher. Porque, bueno, estamos em preelecções e há um candidato que está como em primeiro lugar que tem um discurso de ódio, um discurso prejuízo, um discurso contra a minoria, um discurso que se liga à religião por o mal. Para mim, eu sou ateu, mas a religião é para o bem, eu acho. Foi inventada para o amor. e ele se utiliza para o discurso de ódio. Tinha um vice-presidente militar que também afirma coisas terríveis. Então, o mais louco para mim é perceber que no Brasil a gente está sendo iludida por a sensação do que a tolerância sempre foi a nossa maior virtude. O Brasil é um país conhecido no mundo todo por ter uma mescla de razas, de cultura, multicultural, e devemos muito aos negros a sua cultura, a sua música. Eu sou músico, a música brasileira negra é o que é o Brasil. Talvez os negros construíram a música brasileira, não somente o samba, o nordeste, tudo. Temos o fojó, o baião, tudo feito por negros, por mestizos. E os indígenas que são também... Brasil concentra a maior quantidade de indígenas e também perdem seu espaço. Ou seja, este tipo é como uma aberração e a gente muito insatisfeita com a corrupção dos últimos anos, dos últimos 500 anos, dizem. Nada menos. É bom lembrar que não é uma corrupção de um governo ou de outro. A corrupção é uma enfermidade humana. Já está provado que não interessa se é de direita ou de esquerda. Não é ideológica a corrupção. A plata não é ideológica. A economia não é ideológica. É matemática e é corruptiva. Então, se pensamos que vamos mudar a corrupção elegendo um tipo homofóbico, machista, grosero, mal educado e que fala coisas terríveis, estamos equivocados. Então, amanhã, sábado, há um movimento que já tem como 3 mil 500, 3 milhões de 500 mil mulheres inscritas. em Rio tem uma manifestação que se chama Ele Não, Ele, Jair Bolsonaro, que é um candidato que parece uma broma de tanta aberração que é, mas não é uma broma. O mal é que é real. Há uma canção para cerrar. Você vai deixar algo para compensar. Ok. Ou, em todo caso, como tu dices, para misturar. Para misturar, sim, misturar. A ver, cantar uma canção, uma canção que se chama O jeito não fica só. Como dizer, temos que nos juntar, é o que dizem. A receta, a solução. Sim, é juntarmos. É juntarmos e não estar solos. Exato. A ver, agora. Ok. Muito longe. Alguma coisa acontece de repente E muda tudo Nunca fica como está Qual a receita pro melhor ingrediente Quando um vazio já transborda sem parar A cada noite vou ficando transparente E minha sombra Não consegue me encontrar Como é que tudo acaba assim tão de repente Não vejo mais o horizonte a se dobrar Lá, lá, iá, lá, iá Mas pra que morrer hoje Se amanhã eu estarei melhor Viver pra sempre Ninguém pode O jeito é não ficar só Mas pra que morrer hoje Se amanhã eu estarei melhor Viver pra sempre Ninguém pode O jeito é não ficar só 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 O mundo está se transformando diferente Do que a gente costumava imaginar O mal agora O mal agora nos ataca pela frente E pelas costas continua a provocar Nenhuma droga já me é suficiente Nenhum remédio é capaz de me curar Nenhum discurso me parece coerente Nenhum amor está disposto a me amar Lá, lá, iá Mas pra que morrer hoje Se amanhã eu estarei melhor Viver pra sempre Ninguém pode O jeito é não ficar só Mas pra que morrer hoje Se amanhã eu estarei melhor Viver pra sempre E ninguém pode O jeito é não ficar só 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 Mas pra que morrer hoje Se amanhã eu estarei melhor Viver pra sempre ninguém pode O jeito é não ficar só 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 O jeito é não ficar só